Música Opa! E aí meus amigos, minhas amigas, já bateram aquela xepa, já todo mundo cestou, preparado para o feriado prolongado? Não? Vai trabalhar? Já? Tamo junto, irmão. Vamos trabalhar no feriadão, mas não vamos deixar a peteca cair. Sabadão é dia de esporte, domingão é dia de esporte. Para quem vai folgar, bom descanso. Agora, para quem vai trabalhar, agradeça a Deus e bora para cima. E ontem, Brasil e Venezuela, 3x1 para a seleção brasileira, jogou no estádio olímpico lá, o CV, em Caracas. Com o resultado, a seleção manteve 100% de aproveitamento nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar 2022. Ano que vem já temos Copa do Mundo. Os gols foram de Eric Ramirez, da Venezuela, e para o Brasil, marquinhos de cabeça. De pênalti, Gabriel Barbosa, que não quer que chama mais ele de Gabigol. E quem fechou o placar foi ele, Antony, 3x1 para o Brasil. Com a conquista, a equipe comandada pelo técnico Tite permaneceu na liderança da classificação com 27 pontos, com 9 vitórias, 9 partidas. Já o Vino Tinto, que é a seleção venezuelana, permaneceu na lanterna das eliminatórias com apenas 4 pontos em 10 jogos realizados. O Brasil volta a entrar em campo no próximo domingo, a partir das 18 horas, horário de Brasília, no estádio Metropolitano, em Barranquilha, para medir forças com a Colômbia. Diretor, vamos mudar de câmera, diretor, está aí na sua tela, os melhores momentos desse jogo, que faltou o equilíbrio à equipe, em especial no meio de campo. E o desejo de deixar o Fabinho aí, como cabeça de ar e dar mais liberdade para o Gerson, se aproximar de Paquetá e Évito Ribeiro, ficou apenas no papel. Além da falta de entrosamento, o volante e o jogador do Olympique de Marsella, tornavam o meio de campo burocrático e permitiu espaços para os solteiros surpreender em contra-ataque. E não demorou muito para o camisa 10 surgir pela direita e achar Eric Ramírez para concluir a rede em Abosa, em um escorregão duplo de Marquinhos e também do Fabinho. Tímidos Danilo e Guilherme Arana, pouco aí, agregavam em criatividade, passava ao largo da equipe canarinho. Lucas Paquetá se dedicava e Everton Ribeiro era a que se mostrava mais centrado e aí levava algum perigo à zaga adversária. E por falar no Paquetá e Gabriel Jesus, tiveram seus posicionamentos variados, mas em vão. Bom, o placar foi 3x1 e o Tite está sendo muito criticado. O problema é que o Tite tem 100% de aproveitamento aí, o professor da seleção brasileira. Vamos dar de assunto, diretor, que é sexta-feira, é dia. Sextou já? Sextou? Não sextou ainda não? Daqui a pouco é sextou. Agora vamos falar do São Paulo e Santos, que empataram ontem no Morumbi. Pois é, diretor, mas tem que falar. São Paulo e Santos empataram em 1x1 no Morumbi com a torcida do Tricolor, prestigiando 5 mil torcedores. Mas quem marcou o primeiro foi o Carlos Sanches. Logo aos 4 minutos de jogo, o meia da entrada da área recebeu o chuteco colocado no canto do goleiro Thiago Volpi. E o empate só veio aos 34 minutos do primeiro tempo, com o argentino Caleri de pênalti. O atacante converteu a infração marcada pelo árbitro Rafael Claus com o auxílio do VAR. Após o meia, Rodrigo Nessor chutar e os zagueiros Santistas Balieiro desviaram a bola com o braço, que foi muito contestado também pela torcida Santista e também pelos jogadores do Santos. Enfim, o VAR marcou o pênalti. Agora a situação lá na Vila Belmiro está complicada, hein? O resultado deixou o Peixe com 25 pontos na 16ª posição, com 2 a mais do que o Grêmio, que abre a zona de rebaixamento. Já o São Paulo tem 29 pontos e aparece na 14ª posição. E na próxima rodada, o Santos tem um confronto direto para tentar reduzir o perigo do rebaixamento que enfrenta o Grêmio na Vila Belmiro no Domingão. E na segunda, o São Paulo vai até Cuiabá enfrentar os donos da casa na Arena Pantanal. Apesar do empate por um a um, a equipe se mostrou um bom desempenho que, aos olhos do treinador Hernan Crespo, teve o apoio da torcida como fator importante, influenciando inclusive no rendimento dos atletas. Uma semana normal em São Paulo, que todos os dias tem um problema novo, que todos os dias tentamos resolver os problemas, tentamos olhar para cima, tentar melhorar. Estamos em um ano de transição, coisas se vão construindo dia a dia, talvez temos dias mais difíceis, dias um pouco mais fáceis, mas todos sabemos onde estamos, onde, onde, da quando eu cheguei, onde estava São Paulo, que fez São Paulo e onde queria chegar. Então, eu fui muito tranquilo porque estamos em linha com tudo aquilo que estamos fazendo e seguramente estamos trabalhando para ter um futuro seguramente melhor. Tranquilo, 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 e não está não, viu, Sr. Hernan Crespo? A torcida tricolor está, ó, de olho no senhor e as coisas podem ficar pior caso o seu rendimento não seja 100% agora no segundo turno. Feio mesmo está lá na Vila Belmiro. Como eu disse, o Santos pega o Grêmio domingo e aí é a briga direta para quem sai da zona de rebaixamento e para quem entra. Confira aí. É, quase um mês aqui de trabalho, dez dias mais ou menos, né, jogamos lá no domingo contra o Juventude e agora jogando na quinta, mais ou menos dez dias de trabalho, onde eu usei para fazer algumas experiências, alguns testes, eu sei que vocês sabem aí que eu treinei algumas formações, né, para a gente procurar junto com a comissão e eu decidi fazer o melhor. O que me deixa orgulhoso hoje foi a luta, a disposição, isso o Santos vai ter que ser sempre e tecnicamente a gente vai ganhando confiança, um resultado que pela sequência do Santos ela não é boa, né, de tantos jogos sem ganhar, mas empatar aqui, né, a gente tem que valorizar isso sim, principalmente o tanto que esses caras correram e se dedicaram dentro de campo. E tecnicamente, e também o melhor trabalho, o meu tático, a gente vai crescer nesses jogos que faltam. É, meus amigos, domingão, então tem Santos e Grêmio lá na Vila Belmiro. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Ivanilso da Silva lá da Vila Piloto, a minha amiga Leiziane Lima também está aqui comigo, muito bom dia. E claro, ele que é o astro, o Rino, também está aqui. Rápido intervalo e volto já. Rápido intervalo e volto já.